Agora a gente tem que chamar aqui no palco, que está presente com nós aqui Rapaz, os reis do Goiás Os reis do Goiás Esses goianos são bons demais Canta muito Quando eu quero mais, eu vou pra Goiás Chega pra cá, de Paulo e Paulino! O amor de primavera não termina no verão No outono ele floresce No inferno é só paixão Eu pensei que fosse fácil Esquecer aquele amor Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor Quando veio a saudade Foi demais a minha dor Fala, amor! Fala, amor! Oh, barbaridade, o amor de primavera não é um amor comum E ele fica mais gostoso aqui na boate do Zoom Coração que sai vencido Quase sempre tem razão E a razão que sempre vence Nunca teve coração O amor é como o dia É a luz na escuridão Traz de volta alegria Onde existe solidão Traz de volta alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja, ou seja Quero ouvir! Oh, 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 ah, 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 ah Obrigado.